Galera, o mundo dos quadrinhos está prestes a pegar fogo. O Dan Didi, o presidente da DC Comics, foi demitido. E agora DC Comics pode ser colocado à venda por causa disso. E sabe quem está de olho? A Marvel. A Marvel pode estar de olho nisso e eu vou além. Pode ser até que ela já tenha uma fatia desse bolo. Vamos ver isso. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, não é novidade pra ninguém que a Marvel e a DC disputam eternamente o mercado dos quadrinhos. São sempre... São as duas grandes gigantes desse mercado, né? Seria tipo o equivalente a Coca-Cola e a Pepsi no mercado dos quadrinhos. Mas uma coisa que todo mundo já imaginou era o que seria se as duas empresas se tornassem uma só. Um ano atrás, inclusive, a gente soltou um vídeo aqui intitulado E se a Marvel comprasse a DC. E tipo, eu diria que bem a estilo do episódio dos Simpsons, a gente pode ter previsto o futuro, porque mais do que nunca essas possibilidades são reais. Então, galera, antes de começar a falar sobre isso, não esquece um joinha, porque vai ajudar demais. E você que tá conhecendo agora o canal, se inscreve. Eu tenho certeza que aqui você vai ficar ligado em tudo, tudo que acontece no mundo dos super-heróis, dos animes, séries, cinema, tudo. Vamos lá. Obrigado. Galera, o que rolou foi o seguinte, vamos lá. O conglomerado empresarial AT&T, que é a atual dona da DC Comics, demitiu o Dan Didio, o presidente da editora. Ele era o presidente da DC Comics desde 2002, né? Ou seja, 18 anos presidindo a DC Comics. Mas tudo indica que a AT&T vai sair do ramo dos quadrinhos. O quadrinho não dá mais pra esse conglomerado, tipo, eles não querem mais. Segundo o portal especializado We Got Discovered, a demissão do Dan Didio pode, digamos, sinalizar a venda da DC pra Marvel Comics. Segundo o próprio portal. E isso por quê? Porque ele próprio já vinha tendo conflitos com o conglomerado empresarial por conta de um projeto de um novo reboot, que seria o segundo em menos de cinco anos depois dos eventos da saga Rebirth. Fora isso, a AT&T tinha medo que tantos reboots nos quadrinhos em pouco tempo comprometessem a imagem da DC Comics nos cinemas. Principalmente em The Batman, que seria agora o início de uma nova série de filmes do Batman. E o Aquaman, por exemplo, que foi o filme do universo tendido da DC mais bem sucedido até o momento. Outro fator agravante que levou à demissão do Dan Didio foi o conflito que ele teve com o Scott Snyder, que é um dos autores mais talentosos da editora, né? Que ficaria aí fora do suposto relançamento. Tipo, ele brigou justamente com o cara da editora da DC Comics. Pra quem não tá entendendo, eu vou explicar. É algo mais ou menos assim, cara. Imagina que um técnico de futebol puna um jogador por mau comportamento. Só que esse jogador é o craque do time, você entende? E isso começa a afetar o desempenho do time inteiro. Daí o presidente vai lá e demite o técnico. Acredite ou não? Isso já aconteceu na época que o Neymar jogava no Santos. Então já deve ter uma noção que isso... como é que seria? Isso refletido numa outra imprensa em ser futebol. E foi isso que aconteceu. O presidente da empresa, que deve entender muito mais de gestão empresarial, mas não tanto assim de HQs, comprou briga com um dos artistas mais brilhantes do cast da DC. É óbvio que os superiores ficaram do lado do artista. Mas, Pedro, o que isso tem a ver com a Marvel? Galera, isso é um raciocínio lógico. A Marvel pertence à Disney. E vocês sabem que tudo que tá à venda, se der dinheiro, a Disney compra. Simples, a menos que alguém compre antes. O fato é que a AT&T pretende sair do ramo, sacou? Não quer mais ficar nos quadrinhos. A DC já tá perdendo força com o passar dos anos. Se ela realmente for à venda, quem vocês acham que vai ser a primeira opção de compra? Na boa. Talvez uma certa empresa que comprou a Marvel e depois comprou a Fox? É, eu também acho. E por mais que você acha que parece remota essa possibilidade da Marvel e da DC se tornarem uma coisa só, vocês não acham estranho, tipo as inúmeras referências que uma editora faz à outra em quadrinhos recentes? Quem me acompanha aqui no canal sabe, eu tenho falado isso sempre. Uma editora referindo a outra, algo que nunca aconteceu na história dos quadrinhos. Muita gente tá inclusive especulando que os universos da Marvel e da DC já estão conectados nos quadrinhos. Existe essa especulação forte já. Na última edição, por exemplo, do Doomsday Clock, o Dr. Manhattan faz uma referência ao Hulk e ao Thor. Você tá ligado nisso? Na HQ da Thor, Jane Foster, olha isso, foi confirmado que os crossovers com a DC são canônicos dentro da Marvel. Canônicos, acontecendo por quê? Porque lá nessa HQ mostrou que o Superman e a Mulher Maravilha foram heróis que já foram dignos de erguerem o martelo do deus de trovão. Tava lá os quadrinhos com o super-homem e a Mulher Maravilha. E mais recentemente ainda, o universo DC foi destruído pelo Inverno Negro dentro da Marvel. E muita gente acredita que aquilo lá é só uma versão metafórica do que tá acontecendo na saga The Seas atualmente. Sim, em questão de meses, meses, pouco tempo, as duas editoras estão fazendo constantes referências uma a outra. Algo que a gente nunca tinha visto, nenhum leitor tinha visto, fora os crossovers, né, que são amálgamas. E isso paralela ao fato de que o presidente da DC Comics foi demitido Junta tudo, galera. Vale lembrar, galera, que o mesmo Dan Didio, esse presidente da DC, ele já falou numa entrevista antes que ele era totalmente contra fazer crossovers com a Marvel, olha o que ele falou. Por quê? Porque eles são grandes rivais, o papel deles é competir e não ajudar um ao outro. Mais precisamente ele disse isso aqui, abre aspas. Nós nos esforçamos muito para fazer nossos quadrinhos melhores que os quadrinhos da Marvel. É disso que se trata a competição. Entre as duas empresas, nós ainda somos os líderes da indústria. Existem muitas outras editoras por aí. Muitos ótimos títulos sendo criados, mas somos nós que realmente lideramos, fecha aspas. E quando ele foi questionado sobre os crossovers do passado, todos os crossovers entre Marvel e DC, ele disse isso, abre aspas. Honestamente, eu olho para esses crossovers Marvel e DC como um último recurso, porque naquele ponto a indústria estava muito mal. Cada companhia sentiu que não poderia se manter sozinha. Então eles tiveram que trabalhar juntos para criar um produto que gerasse energia suficiente e interesse para a fanbase naquele momento. Eu teria colocado essa energia criativa em nossos personagens ao invés de trabalhar em uma história com os personagens da Marvel. E o mais embaraçoso disso, honestamente, é que certas coisas criadas nessa mistura, nesse mashup, eram realmente empolgantes, mas nunca puderam ser revisitadas novamente sem a cooperação entre as duas editoras. Então, no fim das contas, tudo que isso fez foi nos homogeneizar. A Marvel tem seu ponto de vista distinto, a DC tem um ponto de vista distinto, e eu acho que nós devemos trabalhar com nossas próprias forças ao invés de se preocupar em trabalhar com mais alguém. E eu espero, esperançosamente, que todos vocês ganhem com isso." Fecha aspas. Foram muitas palavras, mas, resumindo, o presidente da DC Comics disse com todas as letras que ele não vê com bons olhos fazer parcerias com a principal concorrente. E, logo, ele é demitido? Entende isso? E isso em pleno momento em que a Marvel está voando, graças ao sucesso do CM, e que as duas empresas dão indícios de que os dois universos estão se conectando? É tipo, sabe, várias pistas aí que se encaixando. Para mim, tudo isso é muito consistente. Não é questão de tentar adivinhar o futuro, mas sim de juntar as peças com o quebra-cabeça. Isso vai ser bom? Isso vai ser ruim? Eu acho que a questão não é essa. A Marvel não é boa e nem ruim em si mesma. O mesmo vale para descer. As duas podem produzir materiais bons ou ruins. Tanto faz se são juntas ou separadas. Mas eu, particularmente, acho as decisões de fazer muitos reboots e fechar as portas para as parcerias com a Marvel muito erradas, na minha opinião. Porque, no fim das contas, quem consome é o fã. E eu sei que a grosso modo fã da DC Comics é também fã da Marvel. Esse negócio de que fã é só fã da DC e fecha as portas para a Marvel, fazer intrigazinha entre uma editora e outra, isso é coisa de grupinho que é criado agora. Não existe isso, galera. Quem lê quadrinhos gosta dos dois. Quem lê quadrinhos gosta de falar sobre quadrinhos, sobre todo o universo dos quadrinhos. Não importa se é Marvel, não importa se é DC. Essa birrazinha que tem a DC é melhor, a Marvel é melhor. Isso é criado em grupinhos que estão acontecendo na internet. porque isso não existe nos fãs de verdade, nos fãs raiz, nos fãs que realmente consomem, que entendem de quadrinhos, que leem quadrinhos. Sabe, fã que vai lá e defende uma camisa é o fã que não lê quadrinhos. Isso eu tenho certeza. Isso eu falo por experiência, por pessoas que eu converso no meu dia a dia, tanto na internet quanto ao vivo. E essa galera que consome quadrinhos adora um crossover. Qual o problema em você juntar as duas editoras em histórias esporádicas? Não estou falando de juntar os universos definitivamente. Não, isso não. Mas você abrir as postes para fazer crossovers eu acho isso tranquilaço. Acho isso bom, acho isso fãs service. A relação entre Marvel e a DC deveria ser mais tipo Goku e Vegeta do que Goku e Frieza. E o Dan Dijon não estava ajudando muito nisso, sacou? E isso só piorou para o lado dele quando ele comprou briga com o Scott Snyder. E eu não acho que se a DC Comics entrar numa fase ruim, essa fase vai ser pior por causa de uma possível compra da Marvel. Mas eu particularmente prefiro que elas não sejam dependentes uma da outra, entendeu? Mesmo que eventualmente a DC seja comprada pela Marvel, eu ainda prefiro que a DC seja um selo independente que não influencie nas HQs da Marvel. E vice-versa, exatamente para dar mais liberdade para os artistas. Até porque a DC tem sim um histórico de ter várias histórias caindo em contradição exatamente por ter vários autores trabalhando com o mesmo personagem. o que acabou causando a maioria dos reboots. Exatamente, o que causou os reboots foi os autores não estarem amarrados uns com os outros. Foram se perderem nas próprias histórias. E antes de vocês falarem, ah, Petra, mas isso é monopólio? Monopólio tem que ser uma coisa muito estudada para ver se é. São duas editoras grandes, mas existem várias outras editoras. O monopólio poderia ter sido, então, Disney com Fox. Por que não foi monopólio isso? Simplesmente passou por um comitê lá que regulou essa compra. Essa compra é possível, eu acho que é totalmente possível sim. Eu acho que seria certeza de monopólio se só fossem as duas empresas, né? As únicas duas empresas que acabassem com a concorrência. Mas não existe isso. Da mesma forma que não aconteceu com Disney e Fox, eu acho que essa compra também não seria monopólio. Mas mesmo trabalhando de forma dependente, nada impediria que novos crossovers pudessem acontecer com mais frequência. E como eu disse, galera, o cara que é fã da Marvel é fã da DC também. Porque no final essa pessoa é fã de super-heróis, de quadrinhos. E logicamente ele gostaria de ler um crossover épico desses. Nerd, fã de quadrinhos, não esquece o joinha. Você que é fã da DC, fã da Marvel, comenta aqui embaixo o que você acha dessa compra. Você acha que é possível isso acontecer? Isso por enquanto está só um rumor fortíssimo, né? Porque tem circulado muito isso nos bastidores. Mas você é contra, você é a favor. Por que que você é contra? Por que que você é a favor? Você gosta de crossovers? Você não gosta de crossovers? Você acha que se acontecer essa compra, você acha que tem que acontecer das empresas continuarem independentes uma das outras, de repente abrir portas para mais crossovers? Deixe sua opinião aqui embaixo, quero ler tudo. Obrigado de coração. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Tem mais coisas chegando hoje aqui no canal quente. Não vai perder, então você tem que ativar o sininho. Obrigado, tamo junto sempre. Até a próxima galera. Fui! 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 Fui!